Atrasada de novo, Josi. Então, dona Soraya, eu mandei mensagem pra senhora ontem à noite, que hoje eu ia precisar chegar um pouco mais tarde, porque eu iria na clínica colher sangue, fazer exame. Eu acordei agora, Josi, nem peguei o celular ainda. Então, aí não tem culpa, mas eu avisei. Se a senhora ver, a senhora vai ver aí minha mensagem. Bom, mas eu acho que você não estava na clínica não, viu? Estava no nosso horário, olha aqui, olha. Tem até o comprovante aqui no meu braço, aqui pra mim é um comprovante. Isso aí até eu coloco no braço e falo que tirei sangue. É nada, senhora. Ela estava virada por aí. É aí, ela com a mesma arinha, como ela está aí. Ela chegou agora dizendo que estava tirando o sangue, fazendo exame. Mentira, ela estava virada por aí, por aí, por aí, por aí, para a rua, para chegar atrasada no serviço. E ainda mais com essa roupa. Oi, dona Lúcia. Eu não vou nem falar nada. Alô? Oi, Canidél. O que foi? O quê? Meu carro batido, como assim? Espera aí que eu estou indo aí agora resolver isso. Oi, Josi. Oi, dona Lúcia. Com a sua roupa. Se eu só tenho essa roupa, o que a senhora tem a ver com isso? Deixa eu falar uma coisa para a senhora. Ao invés da senhora estar olhando minha vida, olhando minha roupa. Por que que a senhora não vai lá embaixo explicar? A dona Soraya, o que foi que aconteceu com o carro dela? Eu acharia que seria bem melhor ao invés da senhora estar olhando minha roupa, tá? E como é que você sabe dessa história? Como é que eu sei? Porque ninguém está falando. O quê? Ninguém lhe falou nada. Como é que você está conversando essa história aí? Está falando suas histórias aí? Como é que você sabe disso? Ah, assim, sabe? Eu fui levar o lixo. Quando eu voltei lá na garagem, escutei alguém falando no celular. O que foi que aconteceu com o carro da patroa. Até isso você fica olhando a minha vida aí, escutando eu falar no celular. Então, dona Lúcia, eu não estava olhando o seu ouvido, escutando a senhora falando no celular. Simplesmente eu vinha. Eu ouvi e não vou tapar meu ouvido para não escutar, né? E a senhora sabe, né? Eu ainda parei para me ouvir mais os detalhes todos, né? Então, se a senhora estiver tentando esconder, vai dar ruim. Porque lá embaixo a senhora sabe que é cheio de câmera. A senhora esqueceu das câmeras, né? Ih, dona Lúcia. Deu ruim, hein? Eu vou sossegar quando só eu tirar você daí desse emprego. Quando só eu mandar vocês embora. Vai lá. Até mais que a mão limpa. Vai lá resolver como é que a senhora vai fazer para dar explicação. Ô, Ju. Fala. Só eu dou um cheiro no porteiro. Que ele não vai amostrar as câmeras, tá? E você que fica aí com mentira aí entre eu e você. Ah, então estou entendendo, né? A senhora vai dar em cima do porteiro para ele não mostrar a patroa verdade, né? E, dona Lúcia, a senhora está me saindo mais baixa do que eu imaginei, hein? É de quando o cheirinho é baixo. Baixa é aquela que vive do nozé, ela sentei um homem com tudo os outros. Ai, Deus. Deixa eu cuidar que eu já estou atrasada e é a senhora que vai lá resolver seus pepinos. Ô, Ju, não é para contar essa história não, viu? Fica aí entre nós e sai. Ah, a senhora ainda quer que eu tenha segredo. E aí, o que é que você acha? Eu devo contar para a patroa? Sim ou não? Deixa aí nos comentários. Curta e comenta e compartilha. Para a próxima cena. E aí, o que é que você acha? E aí, o que é que você acha? E aí, o que é que você acha 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 que você